A palavra ao vereador doutor Ricardo Melli. Senhor presidente, vereadores, eu quero aproveitar que essa é a última sessão ordinária antes do recesso, e já que contamos com a rádio difusora, que tem grande audiência, falar sobre o Natal, falar sobre o ano novo que se aproxima, em primeiro lugar agradecer aqui nesta casa, na pessoa do doutor Ercílio, o trabalho efetivo de todos os colaboradores, agradecer a convivência com uma convivência respeitosa de todos os vereadores, que contradições existem na política, mas nós sempre nos respeitamos, e isso é muito importante. Dizer à população, que eu sempre digo que se você bater em qualquer residência, perguntar se está tudo em ordem, e a pessoa responder que sim, ela está mentindo. Alguma coisa tem, ou problema financeiro, problema de saúde, ou no mínimo um cunhado que perde dinheiro. Mas aí, a gente tem que evocar a pessoa de Deus e de Jesus Cristo. Esse ano de 2019, foi um ano na minha família muito triste, muitas doenças, as minhas, e na sexta-feira passada, eu liderei uma viagem com todos os meus familiares, diretos e indiretos, chegamos à Aparecida do Norte, nunca tinha ido lá. Nós fomos em 27 familiares, crianças, gêneros, noras, 16 horas de ônibus. Chegamos em Aparecida, 5 horas da manhã, no sábado, aquilo já estava lotado. Lotado de pessoas, humildes, simples, mas dotadas de uma fé que me encantava. Junto à Nossa Senhora Aparecida, eles ajoelhavam, subiam escadarias de joelho, com tornozeleira, agradecendo. Aquilo foi uma lição de vida. E quando naquele ônibus, nós estávamos em 27, inclusive com netos pequenos, eu percebi que aquela atitude minha de lá em Aparecida, foi uma atitude tão acertada, que uniu mais ainda a família. Aqueles netinhos pequenininhos vinham até o meu banco. Vô, está tudo bem aí, vô? Quer que eu pegue uma água? É? Negócio emocionante. Então, eu quero dizer que vamos esquecer 2019. Não foi um ano bom. Tanto em matéria de apertos econômicos, pessoas sofrendo, perdas existentes em família. Quando a minha irmã faleceu com 34 anos de idade, o meu pai passava dias olhando a foto dela. Não tem dor maior. Portanto, a gente tem que se unir e agradecer a Deus, agradecer a Jesus Cristo e com a proximidade do Natal, não é ficar dando presentinho para cá, presentinho para lá e na hora que acaba o Natal, todo mundo vira essa fera, não respeitando os outros, com ódio, com rancor. É isso que eu peço a todos os batataenses, que valorizem a família, valorizem a família na dor. Porque na festa é fácil. Como é fácil? Se faz um churrasco, dois barril de chopes, está todo mundo se beijando. Mas na dor, na hora que o ente cai no leito de hospital e você vê aquelas criancinhas, os netinhos, na beira do teu leito, com os olhinhos cheios de lágrima, pedindo pelo avô que ali está, isso não tem preço, isso é o maior legado que a gente tem. Não precisa bealhar dinheiro na vida, não precisa be material nenhum, o que precisa é isso, é uma família unida, feliz em torno dos seus membros e é o que nós temos que pedir a Deus nesse Natal. Unem-se a seus familiares. Quantos casos a gente tem que familiares são brigados e não se conversam mais? Tenta buscá-los, vamos sentar todos juntos e principalmente agradecer a Deus. Não pedi muito não, só agradecer, que ele recebe com carinho e sabe nos retribuir. E finalizando, dizer que as pancadas que levei e que a minha família também levou, serviram para parar com qualquer picuinha, qualquer ciúmes, qualquer tipo de atitude que pudesse dissociar a família. Para encerrar, senhor presidente, um bom Natal, um ano novo cheio de luz e saúde. Que todos os funcionários desta casa, todos os vereadores, tenham 2017, onde a saúde seja uma constante e o resto não tem importância nenhuma. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.